E aí, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal interativo. E você, se sente discriminado pela idade e quer recomeçar? Então vamos lá, quem vai nos ajudar a fazer essa reflexão é a Marcia, que mandou a pergunta dela. Ela diz o seguinte, eu sou formada em administração e pós-graduada em gestão de pessoas, mas eu não consegui entrar muito no mercado de trabalho. Hoje está muito competitivo. Sempre tive muito medo de passar vergonha, pois tenho 40 anos e me sinto discriminada pela idade e pela falta de experiência. Eu tenho formação acadêmica, porém o mercado não me deu oportunidade e eu sou muito cobrada pelos meus familiares de ter investido tanto e não ter tido retorno e o que eu devo fazer com essa frustração? Pois é, Marcia, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, quem quer? É você ou é a sua família? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é a sua expectativa com relação à sua vida. A outra coisa é o que a sua família espera de você, tá? Então quando você pensa assim, em ir todo dia para uma empresa, enfrentar o trânsito, trabalhar o dia todo, cumprir metas, cumprir aquela jornada de trabalho, qual é a sensação física e emocional que você tem? Se por acaso você sente preguiça, se por acaso você sente cansaço, desânimo, significa que existe dentro de você um conflito. Uma parte que é a parte racional e lógica diz assim, não, você tem que ir, porque afinal de contas, você fez o curso, você investiu dinheiro, todo mundo está esperando que você faça isso, então tem um lado teu que diz isso, mas um outro lado seu diz assim, cara, não é isso que eu quero fazer, então é por isso que dá preguiça, por isso que dá desânimo. Então o que você precisa fazer é ajustar esse comando que você dá para você mesma, tá? Então se por acaso você percebe que existe esse conflito dentro de você, o que você vai fazer? Em primeiro lugar, esqueça a tua família, porque você tem que dar satisfação para você, essa é a pessoa para quem você deve satisfações, tá? Agora, a tua família em segundo plano, tudo bem? Você já está com 40 anos, é muito natural que as mulheres aos 40 anos tenham essa crise, essa crise existencial, por quê? Porque nós, mulheres, percebemos que o tempo urge, nosso tempo de vida útil, ou seja, nosso tempo de trabalho, ele começa a ficar mais escasso, ou seja, não dá mais tempo para ficar brincando, ou a gente acerta na mosca, ou a gente não vai ter outra chance, certo? Então se você tem essa consciência de que você vai morrer em algum momento da vida, tá? Você tem que pensar como é que você quer viver esses anos que te restam, né? Como é que você quer viver esses anos úteis na sua vida, em que teu corpo está legal, em que você consegue ir e vir, em que você consegue fazer todas as suas atividades. Então às vezes, você já deve ter feito esses cursos, eu não sei quando, quanto tempo você já fez, mas o tempo muda, as coisas mudam, os gostos mudam, e você também pode ter mudado. Talvez naquela época, esse curso possa ter feito algum sentido para você, hoje talvez não. Então eu tenho amigos, por exemplo, que se descobriram profissionais excelentes em áreas totalmente diferentes, por exemplo, uma amiga minha se descobriu uma excelente cozinheira e faz bolos. Então não tem nada a ver com aquilo que ela estudou, né? Mas ela é muito feliz porque ela descobriu uma vocação, uma outra atividade aí, um outro talento, e que ela pode ganhar dinheiro com isso, né? E ela é muito feliz porque ela tem os horários flexíveis e tudo que se ajusta dentro da vida dela, tá? Então eu aconselho você a fazer esse trabalho de casa, em primeiro lugar, porque antes, antes de você sair atirando o teu currículo para a torta direito, para tudo quanto é empresa, Marcia, eu acho que é importante você fazer essa reflexão de quem é o sonho que você quer viver, se é seu ou se é de outras pessoas, tá legal? E aí sim, você sabendo qual é o preço que você paga pelo teu sonho, aí fica fácil, minha amiga. Aí você, todo esse preconceito que você tem dentro da tua cabeça, que o preconceito está muito mais na cabeça de quem tem do que, na verdade, às vezes no mercado, tá? Porque quem tem essa força de vontade, quem tem essa confiança em si mesmo, ele vence qualquer preconceito, tá? Então se você está enxergando muitos obstáculos, é porque você não está segura da tua escolha ainda, tá bom, Marcia? Então se fortaleça primeiro e depois encara o mercado. O mercado, ele está aberto para quem realmente quer trabalhar, para quem tem confiança em si, e é isso que você precisa fortalecer antes, para você poder vender uma imagem de confiança, tá legal? E você e meus amigos, que acham bacana aí o nosso trabalho, se vocês querem ajudar, inscrevam-se no nosso canal, dê um like, e se você quer participar, manda a sua pergunta aqui para o nosso link, e nós responderemos aqui através do nosso canal interativo, tá legal? Um grande beijo para vocês e até a próxima! E aí, meus queridos amigos... não! Eu tenho formação acadêmica, porém o mercado não me deu oportunidade, e eu sou muito cobrada pelos meus familiares de ter investido tanto e não ter tido retorno... Ah não, aí é por causa do lado, né? Ah 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 ah! Ah 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 ah!